Parabéns, galera! Seja muito bem-vindo à fase da liberdade alimentar e vamos a um depoimento que ele é do próprio livro da fase da liberdade alimentar. O programa Roli 30 me libertou de muitas coisas. Hoje posso olhar para o meu prato e saber a quantidade suficiente para não ficar com fome nem me sentir empanturrada depois de comer. Pela primeira vez na vida, aprendi a ouvir meu corpo. Estou dormindo melhor, estou me sentindo melhor. Pela primeira vez, meu intestino está se comportando como deveria. Minha pele clareou, perdi peso e minhas roupas estão me vestindo melhor. Eu dei um chega pra lá no dragão de açúcar e estou conseguindo lidar com o estresse sem comer tudo que aparece pela frente. Mas se eu pudesse citar um benefício obtido com a minha experiência no programa Roli 30, eu resumiria a resposta em uma palavra. Liberdade. É isso aí, galera! Vocês, todos vocês terminaram a fase do reset e a fase da reintrodução do programa Roli 30 e provavelmente você deve estar se sentindo super bem. Você se esforçou para modificar os seus hábitos e hoje tem mais facilidade para recusar alimentos que antes considerava irresistíveis. Grande parte, a redução ou a eliminação dos desejos alimentares súbitos. Mas e agora? Porque todo o apoio proporcionado pelas regras, desculpas e objetivos claros que o programa oferece, eles acabam desaparecendo quando o programa chega ao fim. E aí, você tem aquela vontade de continuar se alimentando saudável, mas sem um plano claro para fazer com que isso aconteça. Porque não adianta nada a gente entrar naquele ciclo de 30 dias de dieta e depois volta aos hábitos antigos. Então, nós vamos criar um plano. Os criadores do Roli 30, eles criaram um plano. E aqui estão as melhores sugestões para você fazer a transição do programa Roli 30 para hábitos duradouros e sustentáveis. E depois você pode personalizar o plano de acordo com o seu estilo de vida e suas metas. Lembrando que o programa Roli 30, ele é apenas o primeiro degrau para uma vida de hábitos alimentares saudáveis. E não é esperado e nem desejado que você siga o programa eternamente ou que você se alimente de acordo com as regras o tempo todo. Então, pensa no Roli 30 como uma ferramenta que vai permitir que você desenvolva novos hábitos e que você consiga sustentá-lo pelo resto da sua vida. Então, em algum momento da sua vida, você vai acabar reintroduzindo alguns alimentos menos saudáveis na sua alimentação. E muito provavelmente, esses alimentos, eles não serão tão saborosos quanto você lembrava que eles eram. E talvez, na realidade, eles nem façam você se sentir tão bem quanto você sentiu antes do programa. E aí, vai acontecer o quê? Porque vai ficar mais fácil para você identificar que eles não são tão saborosos assim e você voltar aos hábitos alimentares adotados durante o Roli 30. E o que acontece? Um dia, lentamente e inevitavelmente, as escolhas ruins, elas acabarão entrando de volta à sua rotina. E isso, na realidade, é bem comum que aconteça durante um período de férias ou situações de estresse, eventos familiares, datas comemorativas. Ou também pode surgir do nada, não existe regra, né? Depois de uma taça de vinho ou uma bola de sorvete, chocolate. Pode levar até um tempo a mais, um mês, dois, três, mas a previsão é que, mais cedo ou mais tarde, você vai acordar e perceber que escorregou de volta aos velhos hábitos. E aí, o que que acontece? Você não vai se sentir tão bem. E aí, é hora de colocar a situação de volta aos trilhos. Então, quando essa hora chegar, não significa que você falhou no teste pós-Roli 30. Porque é difícil romper hábitos e resistir às pressões e as tentações de alimentos deliciosos e prejudiciais, elas estão querendo não por toda parte. Você vai na padaria, tem um monte de coisa lá. No supermercado, tem um monte de coisa lá. No restaurante também. E esse processo de restaurar a saúde, ele é exatamente isso. É um processo. Então, isso é uma maratona. Não é uma corrida de velocidade. Então, não espere ter uma alimentação perfeita hoje, amanhã ou dia nenhum. Na verdade, eles não acreditam que isso seja uma boa meta pra você almejar. Então, quando a pessoa fala, não, não vou fazer a reintrodução porque eu vou me alimentar assim pro resto da vida, é difícil acreditar. Então, não seria sensato esperar que uma vida inteira de hábitos, padrões e relações com a comida, ela mude por completo em apenas um mês. Então, essa jornada rumo à alimentação saudável vai durar pelo resto da vida. E com o tempo e prática, essa coisa de ter uma alimentação saudável, ela realmente vai ficando mais fácil. Sou prova viva disso. Bom, dia de lixo. No Role 30 não existe dia de lixo. Eles não são fãs de dia de lixo programado. Por quê? Quando você planeja fazer escolhas alimentares inadequadas, você está literalmente se preparando pro fracasso. Por quê? Pode ser que chegue no dia que você falou que você ia fazer esse dia de lixo, você nem esteja com vontade de comer algum alimento fora da sua rotina normal. Então, assim, se dedicar a um dia inteiro de escolhas alimentares inadequadas, então pra você se empanturrar com alimentos pobres em nutrientes processados e que provocam os estímulos super normais, vai causar um estrago muito grande nos dias que seguirão. Então, sua vontade de comer doce, seu trato intestinal, seu trato digestivo, os seus níveis de energia e a sua saúde mental, elas vão sofrer um golpe bem menos se você se alimentar de forma mais saudável e dar uma escorregada de vez em quando ao fazer uma escolha, entre aspas, menos saudável e depois você voltar em seguida a se alimentar da forma que você já sabe que precisa, com comidas de verdade. Bom, então você vai precisar tomar decisões conscientes, é o que eu sempre falo, decisões conscientes e deliberadas. Então, em lugar de planejar previamente os seus desvios nutricionais, é recomendado que você adote uma abordagem mais flexível e intuitiva. Então, a base das suas refeições, elas devem se assemelhar às recomendações ROLI 30, da fase R7. Então, você vai comer carnes, frutos do mar, ovos, hortaliças, frutas e gorduras saudáveis de alta qualidade. Aí vem aquela pessoa e fala, ah tá, mas eu preciso dar escorregada na minha alimentação pra eu dar um choque no corpo, pra estimular o metabolismo. Isso é absolutamente infundado, não existe nada que comprove isso. E o motivo mais convincente pra você dar uma escorregada de vez em quando em relação a determinado alimento é porque eles são deliciosos. Não é pra dar um choque no seu organismo. Então, às vezes o fato de uma bebida ou uma comida ser tão deliciosa, já é motivo suficiente, um motivo suficientemente bom pra se dar esse prazer. Mas como incorporar essas escolhas no seu dia a dia? E infelizmente isso vai de caso a caso, mas você vai sempre precisar tomar decisões conscientes, intencionais e bem fundamentadas. Então, você vai continuar consumindo os alimentos saudáveis até você se deparar com algo que na sua avaliação vale a pena. Então, depois de você ter identificado algo que possa valer a pena, você vai fazer a si mesmo uma série de perguntas para ajudá-lo nessa decisão. Então, algumas das perguntas vão ter outras, mas as três que é bacana essa pergunta é Gente, esse processo pode parecer muito entediante ou desnecessário, mas ele não é bem assim. Porque não foi fazendo esse processo decisório automático que ele causou problema de vícios que você tem no primeiro lugar, né? Então, por causa de alimentos e bebidas pobres em nutrientes ou ricos em calorias, altamente processado e que causam um estímulo super normal, é muito fácil você deixar seus caminhos de recompensa, prazer e emoção assumirem o comando novamente. Gente, então, por favor, para e reflita sobre o assunto com senso crítico. E se você chegar à conclusão de que a comida ou a bebida, ela realmente vale a pena, então parabéns. Pode comer e saboreá-la de uma forma maravilhosa, sem culpa. Vamos, então, aprender a fazer escolhas inteligentes. Então, a primeira coisa que você vai fazer é você não vai usar mais as palavras Refeição lixo, escorregadas, sair do programa, comer errado, pra descrever suas concessões alimentares, ok? Tem uma conotação muito negativa e queremos que você seja capaz de fazer escolhas sem culpa, mesmo se comer algum alimento que não seja tão saudável de vez em quando, ok? Então, vamos chamar essas escolhas de guloseimas. E aí entra outra questão. Como apenas quantidade necessária pra satisfazer a sua vontade? Se você vem sonhando com aquela guloseima preferida, tipo um sorvete, e você chegar à conclusão de que hoje é o dia, e esse dia pode ser de segunda a domingo, de segunda a segunda, vai em frente e prepara ou compra, mas você precisa lembrar que você não precisa comer o pote inteiro ou ir no self-service e pegar quilos só porque tá ali na sua frente. Tá, mas como saber o quanto é suficiente? Você vai saborear cada colherada, porque, gente, é horrível comer de forma desatenta. Vamos colocar uma taça maravilhosa de sorvete assistindo TV ou conversando com alguém. É um desperdício. Por isso, quando você optar por comprar, você vai colocar o sorvete na taça e você vai saborear aquilo lentamente. Começar com pequenas colheradas, você vai sentir aquele sabor na boca, o aroma, a textura, e você vai fazer aquilo durar. E como fazemos concessões em parte pra nos proporcionar saúde e satisfação mental, você vai tentar extrair o máximo da satisfação mental naquele momento do que você tá comendo. Então, fazendo isso, você deve ter tempo suficiente pra observar se o desejo foi satisfeito e que a tal satisfação realmente foi obtida. Então, nesse momento, na hora que você perceber isso, você vai parar de comer. E isso pode ser assim, talvez você tenha comido uma colherada, duas, três ou a taça inteira, não importa, desde que você esteja presente e atento a cada passo ao longo do caminho. Então, se você estiver seguindo as diretrizes apresentadas, a sua alimentação em geral, ela deve estar constantemente se aproximando dos alimentos que promovem a saúde, incluindo as guloseimas, mas em quantidade suficiente pra tornar o plano sustentável e satisfatório, que é o que a gente fala, não adianta ser por um período curto. Então, você vai precisar observar o seguinte, cabe a você decidir onde deseja traçar a linha divisória. Porque o que pra uma pessoa é saudável e balanceada, pra outra pode significar, nossa, preciso fazer uma limpeza geral na minha alimentação. Fora que essa linha divisória e os alimentos que você sente vontade de comer, eles provavelmente sofrerão modificações com o passar do tempo. E aí, pode ser que com o passar do tempo, você comece a se alimentar com alimentos menos saudáveis e você vai perceber que ganhou uns quilinhos, que você não está mais acordando com tanta facilidade, seus níveis de energia, eles não estão mais tão altos, você acabou apresentando uma crise de alergia, dor de cabeça, acne ou dores no corpo que você já tinha se livrado durante a fase reset. Aí você desanima, porque você já passou por isso antes, sempre que experimentava uma nova dieta. Então, você vai muito bem por um tempo, emagrece um pouco, começa a se sentir melhor. Só que aí não demora muito e você volta aos velhos e antigos hábitos e padrões. E aí, parece que nada mudou, né? Porém, a situação não é a mesma, porque você não está fazendo dieta. E, na verdade, você nunca mais vai precisar voltar a fazer dieta. Porque você usou o programa Roli 30 para mudar os seus hábitos. Você se conscientizou e estabeleceu uma nova e saudável relação com a comida. E agora, quer ou não, esse é o seu estilo de vida. Embora, ok, as coisas possam não estar tão boas no momento, você não precisa entrar em pânico. Porque, dessa vez, você dispõe de todas as ferramentas necessárias para voltar aos trilhos. Roli 30 ou Roli 7 ou Roli 14 ou Roli 20 ao resgate. Tudo que você precisa fazer para recuperar essa consciência, reprogramar os bons hábitos e se lembrar do que uma alimentação saudável pode fazer pelo seu bem-estar, pelas suas emoções e pela sua aparência, é voltar imediatamente à fase Roli 7. E não precisa ser os 30 dias. Você vai ver o quanto é necessário para você. Então, pode ser que dure uma semana ou um final de semana, um dia, 15, 20. O quanto for necessário para você voltar aí de volta aos trilhos da alimentação saudável que você construiu para você com o Reset. Fácil, né? Então, além disso, uma das melhores partes do programa é que sempre que você reinicia, você se baseia no que você já havia construído antes. Isso significa que, ao se manter conectado com o programa, a duração e a frequência dos períodos em que você voltou aos velhos hábitos, elas diminuirão cada vez mais. e suas incursões na alimentação saudável terão uma duração maior e serão mais fáceis. Gente, além disso, é claro que, caso alguma ocasião especial, férias ou algum acontecimento estressante o deslize, o programa Roli 30 estará sempre aqui para te ajudar a voltar aos trilhos. Bom, o próximo tópico são amigos e família. E é muito complicado esse tópico, já que alguns podem, sim, fornecer um apoio incondicional e outros podem ter reações negativas, tipo, ah, essa gordura toda que você está comendo não te faz bem. Ou, ah, é mais uma dieta da moda. O programa é muito restrito, você não come nada, você nem precisa emagrecer. E todo mundo vai ouvir isso. É muito difícil alguém que não ouça isso. Eu já ouvi de várias pessoas. Mas você precisa manter suas convicções que já é difícil. Então, imagina ter que defender de toda essa negatividade, da dúvida, da crítica, de familiares, amigos e colegas de trabalho. Por isso, aqui vão algumas dicas para você conseguir lidar com o pessimismo alheio sem causar brigas. Lidere pelo exemplo silencioso. Gente, os resultados que você tiver no programa Roli 30, eles falarão por si só. Então, nos meses seguintes, quando seus níveis de energia estiverem altos, sua pele estiver mais radiante, suas dores estiverem desaparecidas, e você tiver eliminado gordura e ter ganho massa, as pessoas vão notar e vão perguntar. Porque é difícil você duvidar do método quando a prova do valor está bem ali na sua frente. Então, seja o exemplo vivo de que o programa Roli 30 é capaz de transformar qualquer um. E você precisa escolher suas batalhas. Então, não aponte aos colegas, amigos, familiares ou até ao seu parceiro os erros e os perigos dos alimentos que eles consomem. Ainda mais na mesa de jantar ou em algum restaurante. Então, se houver alguém interessado, de verdade, fale sobre o assunto apenas com essa pessoa e de preferência longe das outras. Outra coisa, se informem. Se te perguntasse, neste exato momento, por que você não está comendo grãos e cereais, você teria a resposta na ponta da língua? Então, faça o seu dever de casa. E caso você não saiba responder, porque tem muita informação que ainda você está aprendendo, peça que entre em contato comigo. Bom, vale a pena expandido. O vale a pena, ele não é apenas sobre as consequências físicas. Trata-se também de avaliar como um determinado alimento, ele afeta o seu cérebro, sua ligação emocional com outros alimentos, sua força de vontade e seus desejos. Alguns alimentos, eles não afetam sua energia, seu sono, sua digestão, mas eles deixam você desejando açúcar ou carboidrato como loucos. Então, por exemplo, muitos que seguem o Roli 30, eles relatam que comer algo salgado automaticamente faz com que eles queiram comer algo doce. E você pode descobrir que outros alimentos ou até bebidas são alimentos de entrada. Então, trazendo à mente associações ou experiências passadas que fazem com que você sinta uma vontade automática desses outros alimentos menos saudáveis. Bom, tem também alimentos que eles podem causar um impacto em ambos os sentidos. Então, o glúten, se você for sensível a ele, pode contribuir tanto para o desconforto digestivo quanto para as condições de saúde mental. Os efeitos colaterais emocionais e psicológicos de comer esses alimentos potencialmente menos saudáveis são tão significativos quanto as consequências físicas. Por isso, certifique-se de levá-los em consideração durante as avaliações que valem a pena. Mas eis que surge um problema. O período da reintrodução, ele não diz tudo o que você precisa saber para você tomar decisões precisas que realmente valem a pena. Você obterá algumas ideias gerais sobre como a comida afeta você durante a reintrodução. Isso é ótimo. Mas fatores como dose, frequência e variedade são importantes. Você pode se sentir diferente comendo duas fatias de torrada no café da manhã em vez de um pedaço. Você pode se sentir bem comendo um iogurte por dia, mas se você come três dias seguidos, isso vai acabar te deixando inchado. Você pode fazer bem com queijos duros, mas os queijos mais macios trazem problemas digestivos. É impossível explicar todos esses cenários durante o período da reintrodução. Então, é muito importante que você saiba na fase da liberdade alimentar que a reintrodução é uma prática permanente. Preste atenção em todos os alimentos que você come e assim você saberá o que te deu aquela dor de cabeça ou aquela espinha ou aquela dor no corpo que você já não sentia há muito tempo. Então, lembre-se da pergunta. Isso vale a pena? Gente, é muito importante essa pergunta. Você precisa se perguntar isso sempre quando você for comer algo que você era viciado ou que você saiba que não é tão saudável assim. Você também está comprando algum tempo aqui, porque nesse momento, quando a recompensa está bem ali na sua frente e seu cérebro está gritando por ela, você vai querer tomar uma decisão de impulso pela gratificação instantânea. Então, adquira o hábito de fazer uma pausa e fazer a si mesmo essas perguntas antes de entrar em contato automaticamente para ajudá-lo a manter o controle e evitar o arrependimento de comer algo que você realmente não queria. Entendam que essa é uma habilidade nova e que é óbvio que você não será bom nisso logo de primeira. E, sinceramente, pode ser que você nem se lembre das perguntas antes de comer, mas tudo bem. Não precisa entrar em pânico. Coma com consciência. Preste atenção ao sabor e coma o quanto achar necessário. Gente, o objetivo aqui não é resistir a todo custo, tá? Isso não é liberdade. É simplesmente tomar a decisão certa para você naquele momento. Então, agora que a fase reset terminou, não tem necessidade de você negar a todo custo um alimento delicioso, especial, ou que você sabe que vale a pena. Mesmo que seja um alimento menos saudável. Isso é mentalidade de dieta antiga. Não adianta. Só vai te levar àquele padrão de resistir, resistir, resistir. E aí vem a compulsão. Então, todas essas ferramentas, elas não estão aqui para te ajudar a negar esses alimentos. Elas devem ajudá-lo a esperar, avaliar e decidir com base no que é certo para você naquele momento. Então, o primeiro seria respiração profunda. É super simples, mas é muito eficaz. Então, quando nós estamos confrontados com a tentação, o cérebro, ele libera a dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela motivação para perseguir um comportamento específico de recompensa. Mas a dopamina, ela não proporciona felicidade. É apenas a promessa de felicidade. Então, quando a dopamina, ela tem a sua atenção, você fica obcecado com a recompensa. Então, ao mudar o seu padrão de respiração, você pode enviar um sinal para o seu sistema nervoso que você está, na realidade, muito bem. Então, respirar devagar com expiração de oito contagens, em seguida por inalação de quatro contagens e aquela respiração diafragmática, sabe aquela respiração abdominal? É ótimo para aliviar o estresse e, ao mesmo tempo, te ajudar a tomar a decisão certa. Bom, tem também, ou eu posso comer mais tarde, essa é minha favorita, eu faço isso sempre. Então, parece que não faz diferença colocar um período aí de 15 minutos, uma hora ou um dia de espera. Mas faz. Então, vê o que é apropriado para você de tempo e diga a si mesmo que você não precisa comer aquilo naquela hora. Mas se você ainda estiver realmente com vontade daqui 15 minutos, ou amanhã, ou daqui uma hora, seja lá o que for, você vai se permitir desfrutar desse alimento. Isso dá ao seu cérebro o espaço que ele precisa para avaliar se você realmente quer aquilo e se vale a pena ou se você está simplesmente sentido entediado, ansioso, solitário, etc. Gente, a regra da primeira mordida, essa é complicada. Por quê? Porque muitas vezes você fala, nossa, já comecei a comer, não vou parar agora, não vou jogar tudo fora. Então, pensa como um bônus. Se você acha que uma guloseima menos saudável vai ser tão deliciosa, tão incrível, que vale a pena, então você dá a primeira mordida e descobre que não, para de comer. O único motivo pelo qual você vai comer essa guloseima em primeiro lugar é porque você acha que é incrível. Então, se você descobrir que não é o que você imaginou, por que você vai continuar comendo? E essa é complicada, já aconteceu comigo, um dia eu comprei um açaí e eu fui experimentar e eu falei, meu, nada a ver se gosto, não gostei. A coisa mais difícil que é, é você pegar aquilo que você acabou de comprar e jogar fora, porque a gente tem, assim, pô, se paguei dinheiro por isso, mas infelizmente a gente precisa se desapegar disso e é preferível que sim você jogue fora ou dê pra alguém, vai, que alguém da família queira, mas não continue comendo, não desperdice esse tempo. Bom, gente, eu passei, eu, Samantha, passei pelo Natal, casamento e outras datas especiais sem comer doce, já que eu era completamente viciada em chocolate, Nutella, bolacha, etc. Então, nessas datas que eu estava ali com doce na minha frente, eu pensei, o mundo não acaba hoje, e hoje eu não estou com vontade de comer esse alimento e eu posso muito bem comê-los em outra ocasião. E isso me confortava muito na época. Eu não morri porque eu não comi e eu sabia que eu poderia encontrar esses alimentos em qualquer outra época do ano, sendo que eu mesmo sou responsável pelo doce de final de ano. E hoje em dia é da seguinte forma, eu não planejo o dia de lixo, porque é óbvio que não é permitido. Eu fico muito atenta às minhas vontades de doce, porque o meu maior vício é o doce. Então, eu sou muito crítica na hora de eu escolher o que eu vou comer. Isso não quer dizer que eu nunca mais como doce, eu como sim, mas é de uma forma bem esporádica. Mas eu me faço as perguntas, eu vou apresentar algumas perguntas a seguir para vocês que precisam seguir com você para o resto da vida. E ó, já fez um ano desde o meu primeiro reset, sem efeito sanfona, estou contente, mudei completamente meu paladar, minha saúde. Então, assim, vale a pena alguns sacrifícios no começo? Porque os resultados a longo prazo, eles falam por si só. Então, curtam muito essa fase da liberdade alimentar com consciência. Não deixe de fazer as perguntas, elas são importantes. Qualquer coisa pode contar comigo. Estou nessa há muito tempo, eu descobri que é um estilo de vida que eu jamais pensei que fosse possível, porque eu sempre vivia de dieta e nunca conseguia me reeducar. Então, é muito importante. Parabéns, mais uma vez, você concluiu o reset, você concluiu a reintrodução e agora você tem uma vida inteira para você explorar o seu paladar e aprender com todas essas delícias que existem no nosso mundo, né? Então, parabéns. Gente, essas perguntas agora, vocês vão imprimir, carregar isso com vocês para cima e para baixo, tá? Deixa no fundo de tela do celular ou em qualquer lugar de fácil acesso. Então, como parte do seu plano de liberdade alimentar, você vai se fazer essas perguntas antes de consumir um alimento potencialmente menos saudável ou uma bebida. Então, a primeira, vale a pena? Segundo, o sabor ou a experiência valem as potenciais consequências negativas? Terceira, como isso vai me afetar fisicamente, mentalmente ou emocionalmente? Quarta, será que isso vai estragar tudo de maneira alguma, um pouco ou significativamente? Quinta, eu realmente quero isso? Sexta, existe uma alternativa menos ruim que me satisfaça tanto quanto? sete, preciso consumir alguma coisa aqui para aproveitar a experiência? E a última, vale a pena? Geralmente, quando você chegar nessa última, é a hora que você vai saber se vale a pena ou não, porque lá em cima pode ser que você tenha respondido sim, vale a pena. Na hora que você chega lá embaixo, pode ser que você fale ah, realmente não vale a pena, ok? Bom, galera, parabéns, vocês chegaram até aqui, mérito de vocês, e bora lá agora aprender a fazer suas próprias escolhas e o que vocês precisarem estou aqui para ajudar.